Muito bom dia, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Vídeo de atualizações sobre o colapso do auto-RPM, sobre a situação que a gente explicou para vocês, que eu expliquei para vocês no vídeo que foi ao ar na segunda-feira dessa semana. Se você não assistiu, confira aqui em cima, pessoal. Acho que para começar esse material aqui, eu queria agradecer a todo mundo que se mobilizou. Então, teve gente que veio conversar, dar apoio psicológico para um momento difícil que a gente veio passando e tudo mais, só para contextualizar quem não sabe, de dezembro para cá, a gente perdeu 83% da verba. Muita coisa mudou muito mais e muito mais rápido do que eu consegui prever, então a gente acabou tropeçando, colapsando pela primeira vez aqui no auto-RPM. E muita gente se mobilizou para dar um apoio moral, para conversar, muita gente se mobilizou para usar o cupom auto-RPM na autogarantia, que é uma garantia de motor e câmbio que você pode ter no seu carro, se o seu carro tem até 10 anos e menos de 180 mil quilômetros. Muita gente se mobilizou usando o cupom auto-RPM no site da Pneufree.com para comprar pneu. Muita gente se mobilizou usando o cupom ARPM10 para comprar filtro de aeroesportivo no site da RSL Filter. E muita gente se mobilizou mandando o pix direto para o auto-RPM, que é o e-mail, o blog auto-rpm.com. Então eu queria agradecer de coração a essa galera que resolveu, que decidiu dar essa força para as coisas continuarem andando. Graças, graças a essa mobilização toda a gente consegue entrar agora no mês de abril um pouco mais estável e essa tranquilidade, como eu falei no vídeo passado, ela faz uma baita diferença para a gente pensar, imaginar, desenvolver novos projetos, para a parte criativa mesmo, se você está um pouquinho mais tranquilo para o próximo mês, você consegue dormir um pouco melhor, você consegue pensar melhor, trabalhar melhor, o rendimento aumenta. Inclusive nesses últimos dois dias aqui, três, não, imagina, hoje é sexta, foi segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nesses quatro dias aqui assim que eu vi que teve uma mobilização, que muita gente foi conversar, essa energia toda fez uma diferença absurda, absurda para mim. Num momento que eu estava me sentindo muito sozinho, muito perdido, onde pouca gente estava sabendo do problema, pouca gente estava conversando, dando amparo e essa mobilização geral, sempre teve gente que veio, tal balde, mas 90%, 95% das manifestações foram positivas. Obrigado, de coração. Vocês não têm uma noção da diferença que fez nesses dias aqui. Então, juntando mais energia, mais animado para fazer as coisas acontecerem. Primeiro ponto era esse, agradecer e se alguém quiser ajudar de alguma dessas quatro formas, fica disponível, toda ajuda faz diferença nesse momento. E aí eu queria contextualizar vocês com como é que o AutoRPM vai funcionar agora nesses próximos tempos, pessoal. E é assim, o YouTube continuará recebendo vídeos, eu continuarei fazendo vídeos para YouTube. Só que serão vídeos, serão cinco vídeos por semana. Os vídeos vão ao ar agora sábado e domingo às 10 da manhã, segunda, terça e quarta às seis da tarde normal. Por que eu não vou publicar quinta e sexta? Porque segundo o próprio YouTube, os momentos, os dias que o canal mais tem visualização são esses dias. Então, como eu vou estar a partir de agora captando e editando tudo sozinho, eu não vou dar conta de fazer sete vídeos por semana. Mantenha isso em mente. Querendo manter uma qualidade, na verdade querendo elevar a qualidade do material. Mas, como eu disse para vocês, ainda tem bastante vídeo para ser publicado antigo e a gente vai mesclando com os vídeos novos que a gente vai gerando por aqui. Então, no YouTube, sábado e domingo às 10 da manhã, segunda, terça e quarta às seis da tarde. Tá, Murta? E aí, o que mais? Porque é óbvio, né? Quem está postando, quem está ajudando, quer entender os resultados, quer ter uma noção do que eu estou fazendo por aqui. Então, eu dividi as duas marcas, digamos assim, Murta e o AutoRPM. Então, eu vou começar a gerar conteúdos individuais no meu Instagram, em Murta, separados do AutoRPM. Sempre relacionado a carro, de um modo geral, né? Mas vai ser o conteúdo do Murta de um lado e o conteúdo do AutoRPM do outro lado. Então, algumas avaliações a gente vai fazer para o AutoRPM no Instagram. Algumas aulas de mecânica, como funciona, a gente vai fazer para o Instagram. Tudo isso em Reels, em vídeos de até 1 minuto e 30 segundos. Então, eu vou me adaptar a esse novo formato, que o pessoal está gastando menos tempo no celular, menos tempo no computador. Eu vou me adaptar e criar conteúdos. Então, pessoal, a gente vai começar a partir de agora a... O conteúdo que for para o YouTube, eu vou tentar fazer cortes específicos para Reels de Instagram. Porém, todavia, e entretanto, eu vou produzir conteúdo específico para Reels de Instagram e para o TikTok, inclusive, serão os mesmos conteúdos que não irão mais no YouTube. O YouTube não será mais priorizado. Então, a gente vai tentar abastecer mais as mídias Instagram e TikTok e menos o YouTube, simplesmente pelo fato de que o YouTube tomou essa decisão de algoritmos, etc, 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 que é o que é. Então, ou eu fico choramingando e reclamando e não resolvo nada, ou eu dou o meu jeito de reagir. E quando eu digo reagir, não é fazer uma movimentação contra o YouTube. Não, não. Eu preciso ter views. Cada compartilhamento que vocês dão faz diferença, cada curtida que vocês dão faz diferença e por aí vai. Então, eu preciso ter views para que os patrocinadores continuem acreditando e apostando no AutoRPM. Chegou um ponto que não adianta mais só ter conteúdo de qualidade, fazer tudo socialmente correto, que não ia fazer arruaça na rua e tudo mais. Isso é sem entrar no mérito de que outros canais fazem, x, y, z. Eu estou ferrado demais para gastar o meu tempo apontando para o trabalho, para os vídeos, enfim, de outras pessoas. Muita gente vai para esse lado de querer comprar confusão, mas eu não quero comprar confusão com ninguém. Eu quero simplesmente ganhar a minha vida fazendo o meu trabalho do jeito que eu gosto, acreditando nos meus princípios. Isso não faz de mim nem melhor, nem pior do que ninguém. Simplesmente o Márcio Murto com as suas diretrizes de vida. Então, não é um papo moralista, é um papo de é o que é, o que a gente vai fazer agora e o que dá para fazer. Então, a gente vai ter novos conteúdos agora, mais curtos, voltados para o Instagram. Então, a gente vai ter mais conteúdos agora, mais curtos, voltados para Instagram e TikTok. Então, já vou deixar vocês cientes, pessoal. Cientes. Instagram, M. Murta e o TikTok, AutoRPM Underline Oficial. Essas são as mídias que vão receber cada vez mais força e vão crescer cada vez mais, em detrimento dessa não entrega do YouTube. Muito simples. Basicamente, o trabalho para você captar o vídeo é o mesmo. Na verdade, é um pouco menor para essas mídias como Instagram e TikTok. Por quê? Porque como eu sei que o vídeo pode ter, no máximo, um minuto e meio para ir para o Reels, eu não posso entrar na profundidade XYZ de cada conteúdo. Então, vou ser com materiais mais simples, mais mastigado, digamos assim. Mas a gente vai continuar fazendo o que a gente tem planos aqui para o YouTube. A gente quer voltar com a história automotiva, como funciona. A gente vai ter agora uma série com o Fiesta, antes dele ir embora, e tentar os testes de dinamômetro. Para contextualizar vocês, eu estou dando o meu jeito, não vou conseguir agora, mas assim, provavelmente o Fiesta já está pré-vendido. Então, o que eu vou fazer com o Fiesta? Já que a gente está falando de grana, eu vou contextualizar vocês. Uma grande parte da grana do Fiesta, 66% da grana do Fiesta, eu vou usar para pagar os rombos que apareceram com a produção do Fiesta, com a finalização do Fiesta, com o gasto que eu tive com o Piracicaba e com o gasto que eu tive para proporcionar o escritório formal legal. Porque eu estou numa correria desgraçada, não está simples parar para fazer, para cuidar de tudo nesse momento, porque é um momento conturbado. E aí, eu tinha que tirar todos os forros acústicos do espaço alto RPM, reformar a sala para devolver a sala. Porque senão você toma multa, além da multa da rescisão contratual que a gente fez, enfim, de sair antes do planejado, conforme contava no contrato. Aí, tinha que reformar as paredes, lixar, tirar a cola que ficou, não sei o que. A primeira empresa que eu pedi para cotar, para fazer o serviço para mim, pediu R$5.000 sem o material. A segunda empresa que eu cotei, eles pediram R$6.800 com o material para poder reformar a sala. Aí, eu falei, quer saber? Fui eu mesmo, comprei os materiais e passei uma semana reformando o espaço alto RPM. Muito ruim dizer que eu fui elogiado na entrega da sala, porque eu pintei rodapé, parede, teto, porta e tudo. Fiquei tudo filezinho. Então, foi um espaço... O espaço alto RPM me... Foi muito triste deixar o espaço alto RPM, mas é o que era o momento. Ali foi um momento que 2022 foi um ano completamente conturbado do início ao fim. E 2023 começou com a estropeção, agora é financeira. Mas, ali, o espaço alto RPM foi um lugar que não só é a produção do vídeo que vocês viam, mas era uma coisa de ter uma separação da minha casa, do apartamento onde eu moro, do trabalho. Então, quando é possível, eu acho muito saudável você separar os espaços. Não é mais. Então, está tudo enfiado dentro do apartamento. Mas, é isso, a gente vai voltar com coisas de estúdio, a gente vai voltar com produções mais simples, digamos assim, na capacidade, não no ponto do audiovisual, porque o conteúdo vai ser o mesmo. Então, galera, é um momento de muita loucura aqui, de muito cansaço, mas depois do apoio de vocês, eu queria dizer isso que foi muito importante. E eu não estou falando só de grana, eu estou falando do apoio psicológico, da conversa, de como vocês se manifestaram, tanto na área dos comentários, como por e-mail, como pelo meu WhatsApp, WhatsApp não, Instagram. Depois disso, me deu a sensação de, cara, eu vou conseguir virar essa mesa. Eu estou passando por um momento difícil, os próximos meses ainda são incertos, a gente já estava fazendo muito trabalho, ainda não chegamos no break-even, mas a gente está caminhando para alinhar tudo e, diferente de quando eu gravei aquele vídeo para vocês, com muito mais energia, com a sensação de que a gente vai virar essa mesa, de que a gente vai virar esse jogo, eu vou fazer de tudo para manter o Sandero RS no canal, como meu carro pessoal, por enquanto, porque a gente vai reduzir a quantidade de testes, porque custa caro usar o Sandero RS. Chegando um novo patrocinador ali, além desse que a gente tem, existe um novo projeto que eu vou abrir aqui para vocês agora, que isso estava, está rolando essa ideia tem oito meses já, mas não deu para executar no ano passado, por enfim, uma série de gastos de dinheiro que eu perdi uma quantidade de dinheiro absurda no ano passado, mas tudo bem, já foi. É. A gente tem o projeto de voltar com um carro popular que é um Uno, o nome do projeto é o Nelson. Eu preciso fechar um novo patrocínio, uma nova bérbara, que permita a gente adquirir esse carro e gerar conteúdo de testes como eu quero fazer há muito tempo. E galera, é muito teste, estão uns 60 testes já planilhados lá na planilha do alto RPM. É caro, mas é coisa que ninguém faz, então tem muita coisa bacana aí que a gente vai fazer assim que a gente conseguir pegar o Uno. E o legal do Uno é que é um carro que eu posso deixar o Sandero um pouquinho mais quieto que o Sandero, que é o Andron, ele tem um custo mais alto de uso, um carro de 2020, o freio é super caro, o embreagem e por aí vai, o óleo do motor é caro e andar muito com o Ninho, o Nelson, no nosso projeto. Mas também tem que comprar um Uno num bom estado, então eu não vou comprar um Uno assim de 5 mil reais, tem que comprar um carro bom pra que depois, no final do projeto, sem destruir ele, eu possa vendê-lo. Então tem uma série de diretrizes, de visões no horizonte, mas se envolve, por exemplo, sei lá, 15 mil reais comprar um Uno e por aí vai. Mas tudo bem, o principal agora é não desabastecer vocês e as mídias sociais. Está tudo instável, a gente está voltando agora com o YouTube, o meu Instagram deu uma parada, só pra poder alinhar essa parte final, mas a gente vai voltar com o YouTube, o Instagram, emmurto e o Instagram, alta RPM, sigam esses dois Instagrams, pessoal. E é isso, tem energia voltando, tem força de vontade, todo dia eu estou fazendo contato com a empresa, além de preparar, bom, teve toda a loucura do Fiesta que está acabando agora, teve toda a loucura do espaço alta RPM, toda a loucura de tentar não deixar todo mundo embora, eu fiz duas viagens que, com reuniões marcadas no final do ano passado, no início desse ano, que miaram as reuniões, o que me custou uma nota de viagem e tudo mais, e assim, as possibilidades de reuniões, mas tudo bem, faz parte. Então a gente está assim, cortando gastos, planejando, estruturando, pra fazer o conteúdo melhor do que nunca. Então a meta agora é a gente voltar ali pro patamar de 4 a 5 milhões de views por mês entre todas essas três mídias, o vídeo já ficou bem mais longo do que eu planejava. fui lá ver hoje, inclusive, fui falar com o Otto, porque eu passei um tempão sem ir lá conversar com o Otto, conversei, expliquei a situação e tudo mais, ele entendeu tudo, porque que eu dei uma sumida geral, eu sumi de todos os cantos. E o Piracicaba já está pronto de funilaria e pintura e tudo mais, está tudo pronto pra voltar pra pista. Obviamente, não vou mais correr, por motivos óbvios, né? Entre gastar dinheiro hoje com uma corrida, com um carro de corrida e com o projeto do Nelson, eu obviamente vou pro projeto do Nelson. Mas vai acontecer. Algo me diz que vai acontecer. Eu juro pra vocês, não é que eu fechei agora com algum novo patrocinador e tô vindo pra vocês fazer um draminha. Eu tô sendo 100% honesto, eu não fechei com nenhum novo patrocínio. Estamos com a autogarantia, com a pneu free, com a RS Filter. Mas algo me diz, e eu não sei por que diabos, talvez pela energia que vocês me passaram, que a gente vai conseguir virar esse jogo. Então, assim, queria agradecer a todos vocês. Eu queria agradecer ao Julian, ao meu amigo Julian e também um dos fundadores do Driving Dreams, ao Marco e a Mip, a Bárbara, ao Russo, ao Décio, a galera da Motorhouse com quem eu conversei muito nos últimos tempos e dei um puta de um apoio também. O pessoal da Alphaville Veículos, que eu conheci nos últimos tempos lá em Joinville também. A toda a galera que teve um pouquinho mais perto, ao Natan, ao próprio Otto. Enfim, não dá pra sair falando o nome de todo mundo, mas esse pessoal teve mais perto, viu um pouquinho mais do drama, viu um pouquinho mais da minha cara de desespero. E dar um puta de um alívio poder ver essa cara de desespero começando a sair, sabe? Começando a se dissolver. Porque além do apoio desse pessoal que, tipo, enfim, tava um pouco mais próximo, eu pude contar de verdade com o apoio de vocês. E do jeito que as coisas são cruéis, eu não imaginava que ia ter uma... Um retorno tão bacana. Eu não imaginava que ia ter um carinho tão bacana, sabe? Teve muita gente que já veio comentar comigo coisas que eu não trago pra cá, porque não faz sentido. Algumas conversas são muito individuais, né? Mas teve muita gente que falou, cara, eu aprendi a gostar de carro por causa do AutoRPM. Cara, eu saí da depressão, bastante gente. Eu saí da depressão acompanhando o AutoRPM. Cara, hoje eu faço engenharia por conta do AutoRPM. Além de outras coisas mais profundas, outras coisas mais superficiais, digamos assim, não menos importante, porque eu não quero valorizar mais uma coisa ou outra, mas o carinho de muita gente de mostrar, de trazer, assim, falar, dar um retorno. Porque o que acontece? Quando eu faço um vídeo aqui, quando eu estudo, passo um tempão gravando e editando um vídeo, eu faço exclusivamente porque eu acredito. Algo em mim fala assim, não, eu acredito que isso vai ser uma coisa legal. Às vezes vai interessar mais pessoas, às vezes vai interessar menos pessoas, mas eu acredito que é uma coisa legal que a gente pode gerar e entregar para as pessoas. É o que eu quero, é uma coisa boa. Se não for para agregar, eu não saio de casa para fazer. Só que eu nunca sei como é que isso chega do lado daí, do lado de vocês. Nunca sei. Então, para muita gente, o AutoRPM é só um canal com um cara chato, para muita gente tem um significado, tem um sentido, tem um valor. Eu fico muito feliz e muito grato por receber, de muita gente, que eu recebi esse carinho de volta. Com mensagem, com os cupons, com dinheiro. Nossa, a gente fala dinheiro hoje em dia, né, publicamente. Meu Deus, é uma desgraça. Mas muita gente entendeu que, tipo, o que eu estou trazendo é uma coisa séria. Que o momento que eu estou passando é sério, é desanimador. E, tipo, todo esse retorno de vocês, ele está sendo uma base para acreditar que eu não estou falando. Eu não estou aqui sozinho, sabe? Eu não estou aqui, tipo, jogando um negócio que não chega a lugar nenhum. Então, eu só queria agradecer de coração por isso tudo, porque isso fez uma puta diferença para mim. Vocês não têm uma ideia. Não têm uma ideia, assim. De como eu lia e agradecia, e tem coisa que eu ainda não consegui ler, por sinal. Mas, putz grila, às vezes o AutoRP me ajudou muita gente de alguma forma. E agora muita gente está ajudando a manter o AutoRP me acontecer. Então, eu não estou só com o espírito de que as coisas vão mudar. Mas eu estou com o espírito de que, depois desse rombo, depois dessa sequência de aprendizagens, eu nunca mais, a minha vontade, o meu desejo... E se tudo der certo, eu vou conseguir executar porque eu aprendi muita coisa, nunca diga nunca, né? Mas eu espero nunca mais poder... Eu espero nunca mais passar para vocês essa tristeza. Porque eu espero nunca mais sentir essa tristeza que eu passei nesses últimos tempos. A dificuldade, o aperto, o desespero. Então, que daqui para frente a gente consiga decolar. E o combustível para isso, o combustível para dar a volta por cima nessa situação, saibam. Foram vocês. E eu quero que vocês saibam que eu tenho muita gratidão a todo mundo que ajudou, que vai ajudar, enfim, que se prontificou. Eu acho que vocês estão vendo um lado de Márcio Murta aqui que só quem me conhece, de fato, tem uma noção de como é que é. Porque às vezes tem uma noção do, ah, o cara que faz vídeo de YouTube, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não vê o lado humano, sabe? E eu, tipo, detesto a ideia de dramatizar, de trazer uma coisa, uma dificuldade. O que eu trago para vocês aqui é real. Quando um teste dá certo, é real. Quando um teste dá errado, é real. E, galera, me f***, deu tudo errado, saiu do plano, saiu do rumo, é real também. E receber de vocês esse carinho de volta, sabe? E o carinho é uma coisa que eu digo muito simples, é uma mensagem, para mim é um carinho. A gente fala, mano, tamo junto, murta, vai ficar tudo bem. Cara, o pessoal que é mais religioso, Deus não dá desafio para as pessoas que não conseguem lidar com desafio, por aí vai. Então vocês, porra, vocês fizeram uma, estão fazendo uma diferença absurda. E saibam disso, saibam disso, tá bom? Obrigado por tudo e do meu lado aqui é continuar juntando energia, força, entusiasmo para fazer conteúdos cada vez melhores. Um beijo no coração para vocês e até já.